Mais menino, mais menino Estamos aqui na roça Abra Porteira, Abra Cancel, vice-vice Arreinado, arreinado Zé Vestina Abra Porteira Tá com as bolas de arama aqui Oi Bola de arama aí Avenida Davi Samoff Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais CEP Tem ali Bairro do Tombafeira de Santana, Brasil Eu acredito Porque meu amigo, a gente anda normal É Certo de noite Hoje aqui O pessoal vai Fazer uma cerca Vou estar ajudando também O que eu puder filmar Vou filmar, mas O pessoal vai fazer uma cerca Aqueles guerreiros aí Recomece, reconhece o seu veículo Os pássaros canta cada amanhecer Os pedacerola aí Aqui tem muito capim Capim bufa Olha o som dos pássaros Que bonito E lembrar que Quatro mil anos Antes de Cristo Existem os povos Chamados sumérios Os povos sumérios Que Começou com as escritas As As drenagens A agricultura Tá aqui os pés De coentos Pode comer aí Dá os guardas aí Pé de uricuri Capim bufa Pé de caju ali Pé de um buzeiro Planta secular Planta do sertão É um dos símbolos Do sertão É A vida pra ser vivida Esteja vivo O amor é pra dar As alegrias São pra ser Compartilhadas Amo então Viva então Esteja vivo E as dores São pra ser Divididas Mostra o café aqui Pózinho com ovo Mortadela Mortadela Agora a hora dessa Vão tomar refrigerante Eu mesmo vou beber água Com o bebê refrigerante Você já vai fazer No exercício Um pãozinho com mortadela e ovo Pé da garoba Vegetação E dos andes peruanos Originar aí Da América Do sul Eu já comi barra Eu já comi as barras Dessas agorobas Com fome Eu comia só farinha pura Só tinha farinha pura Tem que comer farinha com água Farinha com açúcar Farinha com sal E comer essas barras Aqui da garoba Não foi chocando não Tazeira Por causa da barroada Eu vi no pé Quando você veio lá Na marca No cantador do meio do tarde Medo da minha Na hora de sair pra casa De tarde Eu tô ouvindo Tá muito gostoso aqui o pão com ovo E a mortadela Muito bom Que nunca falta Alimentação na casa de vocês Café, almoço e janta Nunca falta Sempre tenho o que comer Todos os dias Meha Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Me faz Ainda Eu tô ouvindo Deus é o Dão da Vida, Vida Passageira, Família Mundo, que os amigos são raros. O burrinho já comeu também, as vezes na vida a gente tem que enfrentar as diversidades, as vezes a gente tem medo de cair, se quebrar, mas eu tenho a impressão de se um da gente é forte, um de nós é forte, imagine vários, que nós saibamos, sabemos enfrentar a diversidade da vida, que o medo da distância não lhe impeça de abraçar, que o medo de aprender não lhe impeça de estudar, que o medo da maldade não lhe impeça de amar, se o silêncio insistir, cante, se insistir novamente, grite, cante novamente. Recomeça aí com seu soberano Messias, passa o canto a camada de si. Senhor, vós que fosse sábio aqui às vezes os mares, parecia ter esquecido no sertão, vós que desce a uma, até a para dela tu tirar, não nos desce a mesma só, porém hoje ó Deus, veja o quão generoso fosse, a nós guerreiros de caatinga, desce na resistência só, a sapiência para a natureza tudo aproveitar, fosse de vontade para contar a lutar, e antes de mim, jamais recuar. Obrigado Senhor Deus, porque aqui nesse ambiente, onde o ser humano comum, não posso sobreviver, pois só os perseverantes e fortes de espírito, aqui consegue lutar, Brasil, sertão, cantinga. Está aí a plantação de pé de agaroba. E a vida é como o jogo de sábio, a gente tem que jogar para frente, tem que se arriscar, tem que se lançar o mundo. E às vezes, nos momentos difíceis que a gente consegue seguir em frente, né? E um dos maiores reconhecimentos de um trabalho, um dos maiores valores de um trabalho é o reconhecimento, né? É o reconhecimento do dia a dia, então os valores adquiridos, um dos maiores valores de um trabalho é o reconhecimento do dia a dia. E na vida, às vezes, a gente consegue enfrentar os momentos muito difíceis da vida, porque justamente se você já sofreu, se você já sofreu na sua juventude, então você se tornou sólido, se tornou mais guerreiro para combatê-la na frente. Que todas as vidas, nossas vidas, né? Sejam sobre a calcedona, criptocristalizada de um quarto de graxo. Às vezes tem gente que muda o dia da gente, pequenos abraços, pequenos sorrisos. E a alegria vem da energia da alegria. E a alegria vem da energia que jorra dos chakras e de nossas glândulas endócrinas. Senhor, tu, de ordenança, guerreiro de selva, sobrepujai todos os vossos oponentes. Dá-nos hoje na floresta a sobriedade para persistir, a paciência para emboscar, a perseverança para sobreviver, a tuça para dissimular, a fé para resistir e vencer. E dá-nos também, Senhor, a esperança acertosa do retorno. Nós que, defendendo essa brasileira Amazônia, tivemos que perecer. Ó Deus, que o façamos com dignidade. Ei, mereçamos a vitória selva. Abra a porteira para a cancela, arrocha o nó desata a rodia. Mais menino, mais menino. Aperta o cinto, aperta a fivela. Deixa a tanga voar, como falava sempre, Luiz Gonzaga. E aqui, deixa eu ver aqui se vai dar para mim passar por aqui ou por baixo. Aqui chama, o famoso colchete aqui, quem não conhece aqui. O famoso colchete, eu vou ver aqui se eu estou filmando. Ah, aqui deu, 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 pá. Pé da garoba, aqui tem muito pé da garoba, pé de feijão, milho. Tá aí os pé de feijão. Invoquei os espíritos da guerra Invoquei os espíritos da guerra Guerreiros samurais combatendo em toda a terra Guerreiros samurais combatendo em toda a guerra Espartanos, romanos, troianos e persas Espartanos, romanos, troianos e persas Pimquimangós, aztecas e celtas Pimquimangós, aztecas e celtas Saladino, Aníbal, tá na Paulião Saladino, Aníbal, tá na Paulião Sutizu, Júlio César e a Sexta Região Sutizu, Júlio César e a Sexta Região Leônidas e Carlos do Coração de Leão Leônidas e Carlos do Coração de Leão Atila Uno Alexandre Giziscan Atila Uno Alexandre Giziscan Invoquei os espíritos da guerra Invoquei os espíritos da guerra Guerreiros samurais combatendo em toda a terra Parabéns a todos os agricultores Trabalhando em roça São os guerreiros que trazem a comida para o nosso dia a dia Parabéns a todos os trabalhadores rurais Mandácaru ou Cardeiro, uma planta aí secular Que essa planta nasceu aí a partir do período de Cretácea A era mesozoica aí E os planaltos impedem que chegue a chuva, as ventas frias E assim chega esse clima seco, semiárido E as chuvas escassas Ali Maranhão, São Luís Piauí, Teresina Tem uns planaltos ali que impedem que chegue chuva Na Caatinga A Caatinga é um bioma Fauna e flora endêmica Só tem no Nordeste Do Brasil 70% do Nordeste 11% do Brasil A Caatinga E planaltos da Borborema Que começa ali no Rio Grande do Norte Natal Paraíba, João Pessoa Recife, Pé Renambuco Alagoas, Maceió A Caatinga abrange aí os novos estados do Nordeste E tem também ali um pouquinho do estado de Minas Gerais Minas Gerais tem vegetação Caatinga Fortaleza, Ceará Piauí, Teresina Maranhão, São Luís Bahia, Salvador Bahia Sergipe Aracaju Alagoas, Maceió Alagoas, Maceió Paraíba, João Pessoa Rio Grande do Norte e Natal Não sei se faltou mais aí Pé Redambuco, Recife Minas Gerais Vamos que vamos Dê sua opinião Dê sua opinião dos vídeos aí do Brasil Que é o São Macambira E preserve a natureza As árvores As árvores é um aeroporto para os pássaros As árvores É um aeroporto para as árvores Então preserve a natureza deste árvore Para que os pássaros venham até você Você ficar olhando os pássaros cantar Cada amanhecer Cada amanhecer Quando vai dormir A tardezinha Entardecer As árvores não comem do próprio fruto As flores não perfumam para si só O sol não brilha para si mesmo As nuvens não derrubam Chuva para si só Os rios não bebem da própria água Os rios não bebem da própria água Servir é uma regra da natureza Os pássaros não cantam para si só Servir é uma regra da natureza Recomece e reconstrua Saber é agramecer Os pássaros cantam agramecer E para a gente estar feliz O nosso próximo tem que estar feliz A vasta imediatão aqui Os povos sumérios É um grande exemplo Que começaram a cultivar Na agricultura O povo sumério 4 mil anos antes de Cristo A escrita As esculturas Tudo a gente deve Ao povo sumério Que começou É um dos inícios Das civilizações Nessa vasta imediatão Da Caatinga Agradecemos a Deus A gente tem que ter Resiliência Sabedoria E agradecer a Deus A Jesus Por escutar o canto dos pássaros O som dos ventos O movimento dos ventos Ao amanhecer Entardecer Olha as flores Olha o detalhe das flores Essa biomassa Tem um bichinho aqui Não sei se vai dar para ver Cadê ele aqui Tudo isso aqui é um ecossistema Os pássaros As árvores Formiga Abelha Os beija-flor As cobra Todos os animais As flores do sertão Está chovendo Obrigado a todos Que assistem os vídeos do Brás Cansação Macambeira Os milhos Os milhos aqui Já estão grandes Aqui Tem uns pássaros ali Não sei se vai dar para ver Senta o pé Fazendo sua caminhada Martinal Já tem milho Já Aqui uns 10 dias 15 Já tem milho Para sair Tem uns abelhas ali Tirando néctar Deixa eu filmar aqui As abelhas Essas florzinhas bonitas Roxa Bonitinha E agora o sol O sol Dando esse presente O preludo do sol Deus é o dono Deus é o dono da vida A vida passageira A família É onde os amigos São raras Às vezes a gente não sabe Os resultados que virão Deu a ação da gente Mas se a gente não fizer nada Nunca existirá um resultado Viemos 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 e vencedor Venimos e vencamos lutando sempre em busca da maior melhor Juntos somos mais forte O corpo que não vibra É o esqueleto que se arrasta As dificuldades de hoje As dificuldades de hoje As dificuldades de hoje Facilitar amanhã Ao guerreiro Ao trabalhador Aos vaqueiros A todos os trabalhadores E sobrepujar A lutas vindouras Que nós Que nós Seres humanos Somos seres Vistas da terra Que aprendemos Aprendamos E entenderemos A natureza Sempre preservar Né Para que assim Não se torne deserto Né As terras A caatinga